Eita! Vai ficar feliz? Certo! A Abby podia ser bom abrir ali pra ver a vista lá, né? Tá bom! Lá fora! Eu vou vir à estrada de novo! Sim! Tchau, galera! Até mais! Tchau, tenha uma boa! Foi um grisalho super... Ele falou pra eu olhar então! Tá um grisalho natural, Bi! Parece que é natural! Parece que você tá almost 30! Deixou! Deixou!